Dodô é jogador do Santos, oficialmente o primeiro reforço a assinar com o Peixe nessa janela de transferências internacionais. Quando ele estreia, vou te contar neste conteúdo. E o Santos busca um reforço no futebol da Alemanha, no Schalke 04. Mas acalmem-se, os valores assustam, as parcelas, e você vai cair para trás com os jogadores que o Santos ofereceu no negócio. Vou te contar tudo a partir de agora, porque a informação é quente. Eu sou o Fabiano Farrar, você está no e só da Santos Podcast. Like, inscreva-se, ative as notificações. Cara, comenta bastante. Tem coisas que a gente precisa comentar, desabafar, o negócio é pegado. Deixa eu começar com uma notícia boa, Dodô. O Dodô passou para os exames médicos em São Paulo, no fim de semana. Completou os exames na manhã de hoje no CT Repelé. E já assinou o contrato com o Santos até 2025. Dodô de volta ao Santos, lateral esquerdo, 31 anos, 2 anos de contrato. O Paulo Turra ficou muito feliz, porque só tem o Keivison para a posição. E o Gabriel Inocencio, que está perdendo espaço com ele. O Keivison muito jovem. E o Dodô chega para ser titular da equipe do Santos, meus amigos. E com um detalhe, o clássico contra o São Paulo, no fim de semana. Dodô tem grandes chances de ser titular. De começar a partida, de estar em campo, de reestrear pela equipe do Peixe. Pela necessidade que o Santos tem. O Paulo Turra avaliou que o atleta vinha treinando, mas não aproveitado no Atlético Mineiro. Bem fisicamente ele está. Por isso ele foi aprovado pelos médicos do Santos. Então, o Dodô tem essa semana para tentar se entrosar. Mas tem experiência e deve ser escalado, sim. Entre os titulares, inclusive, no clássico contra o São Paulo. Onde o Santos tem algumas baixas. Agora vamos para a notícia que, cara, tem coisas do Santos. Só acontecem no Santos. O Santos negocia, ou já tem que estar negociando há um tempo, com o Schalke 04. A contratação do Zalazar. É um uruguaio, um meia de 23 anos. Convocado até pelo Bielsa, Marcelo Bielsa, para a seleção principal. Um moleque muito talentoso, né? Mas não vai ser aproveitado no futebol alemão. O Santos estava de olho no mercado. Sabia que ele ficaria livre. E começou tratativas com o Schalke 04, com a diretoria de lá. O Santos tem concorrência do mercado lá da Europa mesmo. E tem concorrência de dois clubes aqui do Brasil. O Vasco da Gama, que eu não considero concorrência, com todo respeito. E o São Paulo, que é mais perigoso, certo? Devido às concorrências, obviamente, o jogador vai se valorizando. O jogador valorizado, porque foi convocado para a seleção do país dele. Aí o Santos fez uma oferta. Primeiro, o Santos queria um empréstimo de jogador com prioridade na compra. O Schalke não quer. Quer negociar em definitivo. Aí o Santos fez uma oferta. Os valores não foram divulgados, tá? Mais uma oferta de uma grana na entrada. E mais duas parcelas, né? O Schalke... Hum, não, peraí. Não, não é assim que eu quero negociar. Aí o Santos... Peraí, vou melhorar a proposta. Ô, o roedão estufou o peito. Eu vou melhorar a proposta. Tô te mandando dois laterais, ó. Natan e Lucas Pires. O Santos ofereceu Natan e Lucas Pires para o Schalke 04. Agora imagina você. O Schalke 04 com Natan de lateral direito e Lucas Pires de lateral esquerdo. Tentou. O Santos foi da parte dele. Tentou. Tentou. Mas o Zalazar está muito difícil de vestir a camisa do Santos. Ele está muito valorizado. Ou o Santos tenta fazer uma proposta à vista com o dinheiro do Ângelo. Com o que vai entrar do Marcos Leonardo. Porque a venda deve ser concretizada essa semana. Ou o Santos vai ficar para trás no mercado da bola. Esse nome do Zalazar tinha sido oferecido pelo scout do Santos. Identificado pelo scout do Santos. Departamento de análise de mercado e tal. E já tinha sido aprovado pelo Odair Helman. E também foi aprovado pelo Paulo Turra. Um meio campista. Um cara que joga um pouquinho mais adiantado. Inteligente. Bom jogador. Tá bom jogador mesmo. Mas é assim. O Santos tenta parcelar tudo. O Santos tentou entregar o Natan e o Lucas Pires. Eu acredito. Se eu sou dirigente do clube alemão. E estou antenado no futebol. Eu falo. Vem cá. Você está xingando minha mãe? Porque é o seguinte. O Santos pegar o Zalazar. E oferecer também. Além da grana. Natan e o Lucas Pires. Ô Roeda. Você só consegue enganar o Vasco. O Vasco é fácil de enganar. Os caras estão pior que a gente. Agora o Schalke 04. Mas valeu a tentativa. Eu estou dando risada. Porque é patético. Mas valeu a tentativa. Mas o Zalazar está muito distante do Santos. A nossa realidade é outra. Tá. O bom é que o Dodô. É reforço do Santos. Se estreia contra o São Paulo. No clássico do fim de semana. A gente volta a qualquer momento. Com mais informações do Peixe. Porque sou o Natan e o Lucas Pires. No Schalke 04. E arrepiando no futebol alemão. Ou na noite da Alemanha. Enfim. Um abraço.